Boa noite, Tote 5! Espero que todos estejam bem. Começar, então, a live de hoje sobre sistema nervoso e sistema endócrino. Vou trazer as apresentações para vocês aqui. Espero que isso ajude a vocês na interpretação. Agradeço a participação que teremos, espero, assim, de alunos. Não esqueçam de fazerem as atividades. Então, vou apresentar agora o material sobre sistema nervoso. Então, iniciando a live com o sistema nervoso, né? Que é formado por... tem como principal célula os neurônios. E que eles vão conectando-se uns aos outros através de sinapses nervosas. O que é isso, gente? É o encontro, então, de cada neurônio. Eles não tocam um no outro, mas sim, eles têm uma fenda, né? Um espaço entre os neurônios em que liberam ali substâncias que são chamadas de neurotransmissores. E daí há a comunicação de um neurônio para o outro. Os neurônios, eles vão ter dois prolongamentos, né? Os dendritos, que são essas estruturas aqui, ó. Essas raizinhas, digamos assim, né? E o axônio, junto com as suas terminações. Além disso, possui ainda um corpo celular. Que é onde há o processamento, então, do impulso nervoso, das informações. Então, o sistema nervoso, ele é capaz de receber a informação, analisar a informação e enviar a resposta. Então, recebe o impulso, analisa o impulso, né? A informação e envia a resposta ao local onde é necessário. O sistema nervoso, então, ele vai ser dividido em dois hemisférios. Na verdade, duas partes, né? Digamos assim. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é formado, ó, pelo encéfalo e pela medula espinal. Esses aqui, mais clarinhos, né? Então, esses dois, eles têm a função de receber os estímulos do ambiente, analisar e enviar as respostas. O encéfalo, ele é formado pelo cérebro, maior parte, né? O cerebelo, que fica aqui, ó. E o tronco cerebral, né? O tronco encefálico, que é formado pelo bulbo, ponte, mesa encéfalo, dia encéfalo. E depois, além disso, nós temos a medula espinal ou espinhal, que vai receber as informações e vai levar ao sistema nervoso central. O cérebro, gente, ele controla, então, sentimentos, né? Os sentidos, né? Ele vai perceber, então, os sentidos, visão, olfato, gustação, enfim. Tato, né? Dor, pressão, calor. A percepção, da visão, então, tem todos os sentidos envolvidos relacionados ao cérebro. Memórias, aprendizagem, tudo relacionado ao cérebro, né? Que está formando o encéfalo. Já as coordenações motoras, né? O movimento mais refinado para escrever, a coordenação para escrever, né? Para falar, vai usar, além da aprendizagem do cérebro, vai usar o cerebelo. E, depois, ponte e bulbo para controlar o tronco encefálico, né? Para controlar, por exemplo, movimentos automáticos ou autônomos, né? No caso de batimento cardíaco, ritmo respiratório, enfim. Diversas situações que a gente não precisa pensar para que ocorra no organismo. Já a medula espinhal, né? O espinal, ela vai conduzir, então, esses impulsos nervosos, né? E levar até o encéfalo e também fazer o processo de atos involuntários, né? Como, por exemplo, ato reflexo. Então, é importante para isso. Associado ao sistema nervoso central, nós temos o sistema nervoso periférico, que fica no restante do corpo. Então, são os nervos e os gânglios nervosos, né? Que são acúmulos, né? São locais específicos em que existem centros nervosos para a interpretação de situações, problema, do ambiente. E que o corpo está sendo exposto. Então, os nervos. Existem três tipos. Os nervos sensitivos são aqueles que recebem a informação externa, né? Os nervos motores, que são aqueles que trazem o impulso nervoso de resposta à ação, né? E os nervos mistos, que são aqueles que levam ao estímulo e já trazem a resposta muito rapidamente. Normalmente ligado aos atos reflexos. Então, são importantes para a coordenação do corpo humano. Continuando na apresentação, temos também, associado ao sistema nervoso central e periférico, Há o sistema endócrino, que juntamente com o sistema nervoso faz o controle do organismo. Então, no sistema endócrino, há a produção de hormônios, substâncias que são lançadas na corrente sanguínea, tá? E por isso que é o sistema endócrino. Lança a substância, o hormônio, na corrente sanguínea. Existem glândulas exócrinas, que lançam substâncias para fora do corpo ou dentro de alguma cavidade de um órgão. Por exemplo, a glândula sudorípara, ou sudorífera, né? Vai liberar suor na superfície da pele, para fora, né? A glândula sebácea, vai liberar gordura, né? Ou sebo na superfície da pele para proteção. Outra glândula, o pâncreas, ele pode fazer as duas coisas. Liberar tanto a milase, protease, lipase lá no intestino, né? Que são enzimas digestivas, como também produzir substâncias que são hormônios. Como, por exemplo, a insulina e o glucago. Então, tem toda essa situação. Mas as glândulas endócrinas, as que produzem o hormônio, né? São as seguintes, né? A hipófise, que está aqui no tronco cerebral, na base do encéfalo. A tireoide, que fica nessa região aqui, ó. E atrás da tireoide tem quatro glândulas pequenas, chamadas paratireoides. O pâncreas, que fica na região abdominal, conforme a figurinha aqui, ó. As supra-renais, né? Sobre os rins. No caso de glândulas sexuais, né? Então, os testículos no homem e os ovários na mulher. Quanto à hipófise, né? Ela vai produzir vários hormônios. Dentre eles, ó, o hormônio estimulante do crescimento, né? O HEC. A prolactina, que vai... É o hormônio do parto e da amamentação. O hormônio antidiurético, que vai atuar lá nos rins, para a produção da urina, e não perder tanta água. Então, ele vai fazer com que o rin reabsorva a água na hora de filtrar o sangue, né? Para produzir a urina. Então, para não perder tanta água, tem esse hormônio que realiza a reabsorção. Ou evita a perda de água, né? A tireoide vai liberar os hormônios, como a tiroxina, que vai auxiliar no gasto energético do corpo. Então, pessoas que têm problema na tireoide, têm grande dificuldade de... Podem ser relacionadas, né? A grande dificuldade de emagrecer. Às vezes fazem uma reeducação alimentar, fazem atividade física, mas não conseguem emagrecer. Pode ser um problema relacionado à tireoide. Porque daí o metabolismo é lento. Também pode ser muito rápido. Então, a pessoa tem dificuldade de ganhar peso. Pode estar relacionada a essa glândula. E daí, precisa estar sempre comendo, porque o metabolismo é extremamente alto. E daí, baixa muito o nível de glicose, que é o nosso combustível, digamos assim, do corpo. As paratireoides, elas vão regular os níveis de cálcio no sangue, né? Então, fixa no osso cálcio, mas ao mesmo tempo, pode liberar, então, o cálcio no sangue para efeitos de contração muscular, enfim, nessas situações. As supra-renais, elas estão relacionadas com a produção de adrenalina, né? Então, aumento de ritmo cardíaco, aumento de ritmo respiratório, no momento, assim, de tensão, de medo. Isso quem vai produzir a adrenalina é a paratireoide. Perdão. Supra-renais. O pâncreas, como eu já falei, vai produzir o hormônio insulina para regular o nível de glicose, de açúcar no sangue, né? As pessoas que têm problema no pâncreas para a produção de insulina, elas desenvolvem uma doença chamada diabetes mellito, tá? Diabetes mellito. Esse diabetes, ele pode ser de vários tipos. Os mais comuns é o tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 1 é o chamado diabetes infantil, em que a criança desenvolve, criança ou adolescente, ou jovem, né? Desenvolve muito cedo e está relacionada a uma doença autoimune, né? O corpo ataca o próprio pâncreas e acaba destruindo os locais onde são produzidas as insulinas, o hormônio insulina. E aquele tipo 2 é relacionado aos hábitos alimentares, né? A vida sedentária ao longo do processo e desenvolvimento do ser humano. Então, o pai atingir a pessoa, de repente, lá com 40, 50 anos, por causa do sobrecarga nesse órgão, ele não consegue mais produzir a quantidade adequada de insulina. Além disso, pode desenvolver diabetes mellito gestacional, né? Que durante a gestação e pode continuar após, mas as mais comuns são estas. A diabetes tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, a infantil e tipo 2 relacionadas aos hábitos de vida, né? Da pessoa que desenvolveu a doença. Os testículos e ovários vão estar relacionados à produção dos hormônios, né? No caso dos testículos do hormônio testosterona, para a produção de espermatozoide, características sexuais masculinas. E da mulher, o estrogênio, né? Ou o estrógeno, né? E a progesterona para características sexuais femininas, ciclomestrual, né? Enfim, diversas características do corpo feminino, assim como o hormônio masculino lá no testículo. Não quer dizer que o homem não tenha progesterona e estrogênio, mas em muito baixa quantidade. E a mulher também tem um pouco de testosterona, mas a quantidade é bem baixa. Tá bom, gente? Então, o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles vão fazer a associação, né? Entre eles, e vão controlar, então, o funcionamento do organismo humano. Para que haja um equilíbrio de todos os processos. Quando tem um desequilíbrio, vai haver uma doença relacionada. No sistema nervoso, por exemplo, quando há algum problema mais grave, pode desenvolver algumas doenças, como a enxaqueca, né? A Parkinson, o Alzheimer, que vai degenerando, são doenças degenerativas, no caso do Alzheimer e do Parkinson, né? Que vão degenerando os neurônios, né? E acabam levando o indivíduo a uma morte mais prematura, principalmente o Alzheimer. O Alzheimer está relacionado à parte da memória, né? Começa a ter lapsos de memória, depois retorna à realidade, né? Volta atrás, enfim. Não reconhece pessoas, familiares. O Parkinson é aquela situação em que a pessoa não controla os movimentos, né? E há uma contração involuntária, então, dos músculos. E a causa, a tremedeira, movimentos lentos, enfim, dificuldade na fala. E a enxaqueca, dor de cabeça, né? Extremamente forte, que a pessoa não tenha aversão à luz, enfim. Diversas situações que ocorrem. Isso é uma, algumas das problemas que a gente pode citar, né? Dentro do sistema endócrino, a gente viu que tem algumas doenças relacionadas, né? Hipertiroidismo, hipotiroidismo. O hiper pode causar o bócio ou o hipo, né? Também. A parte da paratireoide pode causar a tetânia, né? Que é a contração muscular involuntária. Do pâncreas, o diabetes. E algumas outras doenças que a gente não citou, mas, no geral, é sistema endócrino e sistema nervoso servem para controlar, né? De forma associada, né? De forma conjunta, as funções do organismo humano. Ok, gente? Um abraço. Até a próxima aula. E se cuidem.